Vamos lá com mais informações da área policial. Furto e ela levou só 83 protetores solares. Será que ela se queimou na polícia ou não? Se queimou, né? Policiais militares conduziram até a Delegacia Central a jovem curitibana, Leite Quente, Adriana Alves Moreira, 24 anos, acusada de ter furtado 83 protetores solares num shopping na Zona Sul de Londrina. A mercadoria, gente, avaliado, sabe o que? Sabe o que? 3 mil reais. E é a segunda passagem dela por furto. E disse que pegou os produtos para ajudar a mãe, que mora lá em Curitiba. Olha a história da mulher. No tempo quente com Cid Ribeiro, ela vai conversar com a gente. E aí E aí E aí E aí